Música de introdução Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com a E.K. University E vocês viram no vídeo passado, eu escolhi outra opção pra Heiko pedir desculpa diretamente pra Tatsu, né? E acredito, foi bem melhor assim. Porque eu já joguei por fora antes de gravar o vídeo anterior. Quem não viu, veja, né? Pra ver outras coisas que rolou, né? Então vamos continuar aqui. Yasuji convidou o Heiko pra almoçar, né? Está lotado! É verdade, chegamos bem na hora do pico. Que droga! Eu já falei que o diretor pra aumentar esse refeitório nunca tem espaço suficiente para todo mundo. Você consegue fazer pedidos direto para o diretor? Sim, eu sou o líder das garotas. Eu sou a ponte entre as garotas e o diretor. Oh, é verdade, tinha esquecido. Olha, ali, vai liberar uma mesa, vamos nos servir. Tá, você senta aí e eu vou lá servir. Depois eu volto, você vai lá e serve. Eu não gosto dessas telas pretas demoradas, velho. Então, Yasuji, obrigado pelo convite do almoço e também pela companhia. Ah, tudo bem. Foi só um almoço. Sim, mas é bom conversar, mas agora tem que ir. Esse meu cargo de líder me torna bastante tempo. Sim, eu entendo. Então adeus, Heiko. A gente se encontra por aí. Sim, adeus e é sujo. Fala tchau, sou. Até falar adeus, parece que nunca mais vai ver. Vou dar meu lugar na mesa para os outros que estão esperando. Isso. Não seja prego. Agora que eu almocei, vou tomar meu banho. Assim já aproveita e passa um pouco do tempo. Vai lá tomar o banho, né? Não tomou banho, né? Quando acordou, né? Não quero mais fumar. Vou me segurar para não chegar perto dessa janela. Vou para o banheiro. Uma aula de noite. Nunca tive aula de noite. Antes em toda minha vez. Espero que não fique com sono. Acho que vai dar tudo certo. Estou gostando daqui. Apenas dos primeiros dias que tive, que foram meio estranhos. Agora está tudo bem. Eu já tive aula à noite, cara. Era um saco. A aula à noite no último horário. Quando bate o sinal para ir embora, o professor resolve fazer a chamada. Ah, que saco. Era isso. Estou me acostumando. Ainda não senti saudades da minha família. E também não estou encontrando dificuldades sem morar sozinho. Já fiz algumas amizades. Conheci garotas. Isso é bom. Pensei que minha vida universitária seria mais difícil. Ah, está bem, velho. Preciso para que eu se abro de conversar sozinho. Ainda vão achar que sou louco. Vou dar uma volta. Nessa hora do dia, ficou um lugar muito mais tranquilo. Não vejo todo aquele movimento de pessoas que estão no horário da manhã. movimento, mas quando estudei na universidade, foi à noite, né? Porque muita gente trabalhava, né? E não tinha esse negócio... Universidade no meio do mar tinha alojamento e tal. Todo mundo podia morar na sua casa, tem um alojamento fora. Segundo... Alguma coisa está estranha. Estou sentindo falta de algo. Ayumi não apareceu aí. Hum... Ayumi? Ela nunca mais apareceu para me xingar. Será que foi mandado embora? Parece de tudo, eu gostava dela. Hum... Não tem nada para levar em encontros. Espera pela aula da noite. Acho que vou procurar. Isso. Vai procurar ela para ser xingado, seu burro. Hum... Não vejo ela por aqui. Vou procurar em outro lugar. Não vejo ela por aqui também. Nem sei porque eu estou procurando Ayumi. Ela nunca gostou de mim mesmo? Vou ver no bótico. Acho que já vim ela alguma vez por lá. Que estranho. Esse lugar está muito silencioso. Mais do que normal. Minha gata me anda aqui. Ouvi um barulho. Não estou sozinho aqui. Vou entrar mais para dentro da mata. Barulho de novo. Tem alguém ou algum animal escondido dentro da mata. Eu vi um miado. Não é do jogo. É da minha gata aqui. Mas... O que é isso? Vou espiar para... Pô entre essas árvores. Oh, parece ser uma mulher. Mas o que ela está fazendo? Ela parece sozinha. Droga. Não sei se ela está passando mal ou se precisa de ajuda. Ou se ela está sozinha porque quer. ver o que está acontecendo. Como que eu joguei por fora. Vocês vão ver o que é. Vou ver o que está acontecendo. Ela pode estar precisando de ajuda. Pode ter acontecido alguma coisa. Eu acho. Como que estou jogando. Menor de 18 anos. Ela não vai mostrar. Ei. O que está acontecendo? Oh. E a Suji. Yumi. Oh droga. Essa doeu mesmo. Você é estúpido. O que você está fazendo aqui? Droga. 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 Eu que pergunto. O que você está fazendo? Não te interessa. Claro que me interessa. Você me deu um soco no olho. Isso só interessa a mim. Ou você mereceu? Eu só estava andando pela universidade. Pim. Pim. Se alguém está aqui fazendo algo que não devia. Era você. Por favor. E a Suji. Esqueça o que aconteceu aqui agora. Não conte para ninguém. E por que não? Você me deu um soco. E na verdade nunca me tratou bem. Eu posso contar para quem eu quiser. Toma. Meu trabalho depende de você não contar para ninguém. Por favor. E a Suji. Eu não posso ser demitido. Eu prometo que serei mais gentil. Não. É o Yumi. Eu prometo que serei mais gentil que você. Deixe você fazer o que quiser. Andar livremente pela universidade. Só não conte para ninguém. Por favor. Eu não conheci esse lado. Esse seu lado malvado. Ah. Você que despertou. né. Eu não sou malvado. Só estou nervoso pelo soco. Desculpe pelo modo agressivo de falar. E sem Yumi. Eu não vou contar para ninguém. Desde que prometa. Cumprir o que me falou. Sobre ser mais gentil comigo. E me deixar andar livremente pela universidade. Sem me xingar por qualquer coisa. Hum. Agora sim. Eu prometo. Mas você tem que prometer não contar para ninguém. Nem mesmo é o seu melhor amigo. Sim. Eu prometo. Apenas de tudo. Não quero quem mande você ir embora. Obrigado. Eu não sabia que seria tão malvado. De novo falo. E por favor. Esqueça o que aconteceu aqui. Sim. Eu esquecerei. Hum. Sobre isso não posso prometer. Certo. E é sujo. Vou voltar ao meu poço. Meu horário de intervalo já terminou. Nos vemos por aí. E lembre-se do nosso acordo. Ok. Ok. Vou lembrar. Espero que você também lembre. Adeus, Yumi. Uau. Nem posso acreditar no que aconteceu aqui hoje. Ela me acertou e enchei no olho apesar de ser pequena. Ela tem uma força incrível. Está escurecendo. Vou ter que ver esse machucado. Não quero ficar com o olho inchado no meio da aula. Não quero mostrar para Naomi também. Ela vai me pedir o que aconteceu e não posso contar. Vou voltar ao meu quarto e ver o que posso fazer no meu olho. Droga. Ainda está doendo. Tá. Vamos lá. Vou ver no espelho como está. Está normal. O banheiro sempre está cheio. Não esvaziando. Até que não está ruim. Achei que estivesse pior. Certo. Eu acho que vai ficar inchada. Não hoje pelo menos. A dor já está passando. Eu acho que eu sou mais resistente a socos do que imaginava. Sorte sua. Ô droga. Preciso correr para chegar na aula. Vamos lá. Ufa. Deu tempo. Vou entrar antes de que me atrase. Esse salgão é sempre escuro assim de noite. Deveria arrumar isso para o minha... Bom, minha aula é na mesma sala. Vou subir essas escadas. Olha lá. Hum. Aqui em cima pelo menos é bem iluminado. Hã? Oi. Boa noite. Ah. Sim. Boa noite. Linda noite. Tá linda. Mas eu... É verdade. Fica aí, minha filha. Fica aí, minha filha. É... Ah, desculpa. Vou... Bom, vou indo. Adeus. Adeus. Que mulher estranha. Bom, vou para a minha sala. Vai lá, vai lá, vai lá. Ufa. Bem a tempo. Todos estão aqui já. Tem... O sinal. Mas onde está? Hum. É professor. Ufa. Boa noite, turma. Me desculpa. Eu levei atraso. Estava me preocup... Me... Meio ocupada. Tipo, conversando em Yasuji, né? Olhando para ele... Bem, eu acho que todos aqui são novos, então ninguém deve me conhecer. Meu nome é Kaoru e serei a professora de psicologia de vocês. Hum... Sei que a maioria de vocês nunca tiverá aula de noite, mas vocês vão se acostumar. Normalmente, minhas aulas são bem interativas, então quem quiser me falar alguma coisa durante a aula, fica à vontade. Então, vamos começar. É aquela mulher que eu encontrei no corredor, ela é bem estranha, mas não sabia que ia ser minha professora. Tomara que seja legal. Nossa, oito horas. Nossa... Quinze para as dez. Opa! Intervalo. Vamos... Vamos... A noite de hoje está linda. Você está lindo também. Com esse decote. Olá, Tatsu. Ela é louca. A professora? Sim. Eu não gostei dela. Que isso, velho. Mal gato ela. Ah, eu achei ela legal. Gosto de professores assim. Menos sérios do que normal. Mas é a primeira aula. Logo você se acostuma. Tomara que ela mude o seu jeito de dar a... Aulas. Eu prefiro ela assim. Professora? Ei, vocês vão ficar aqui dentro? Ah, na verdade eu estava saindo. Ótimo. É bom sair da sala de aula nos intervalos. Assim você muda o ambiente um pouco e refresca as ideias. E quanto a você? Eu não sei se você deveria. Ora, vamos. Você me parece tímido. Precisa ir lá fora conversar com os outros alunos. Vale fazer bem. Mas... Sem mais. Vamos lá. Pegam na mão dos dois, né? Vamos puxar. Ah, viram? Aqui já está melhorando. Sinceramente. Sinceramente. Não vejo grande mudança em sair da sala de aula e viver aqui para o corredor. Ahn... Nesse ponto eu concordo. Olha, vocês não perceberam a alegria? A movimentação das pessoas? Isso é vida. Professora psicologia, né? Ela é mais estranha do que eu imaginava. O que houve? Vamos, venha comigo. Pega a mão dos dois aí. Mas... Parece que aqui é já e me sigo. Vamos subir lá em cima. Eita. Só os treze. Só os treze. E agora percebeis do que estou falando? Só vejo o som do grilo. Não estou entendendo. É... Só estou percebendo o... O piado dessa coruja. Eu estou ouvindo os... O canto do grilo. Isso. O som da noite. É... Você não vai tirar a roupa aí, não é minha filha? Aí, né minha filha? Agora ela está imóvel. Será que aconteceu algo? Ela é totalmente pirada. Pro... Oi? É... Acho que já podemos voltar, certo? Oh, sim. A aula vai... Vamos... Vocês estão me atrasando. É... Realmente mulher louca, velho. É... Eu disse. É verdade. Ela é louca mesmo. Vamos. Não. Vamos lá então, né? Mulher louca, louca, louca. Certo. Agora que descansamos, vamos voltar. Tá. Vamos pra... Opa! Não, 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 não. Não. Então, como eu dizia antes do intervalo, a psicologia freudiana... E agora, ela voltou ao normal. 10 e 15. Menos. Velho, minha aula não cabe pra meia-noite. É no máximo 20 para as 11. Tá doido. A aula até meia-noite. Então é isso, turma. Esse é o fim da nossa aula. Já está tarde. Então, tenha uma boa noite de sono. E nos encontremos semana que vem novamente. Até lá. Adorei todos vocês. A professora te ama. Amo vocês. Ainda bem que terminou. Nunca pensei que eu viria você dizer isso sobre alguma aula, Tatsu. E eu nunca pensei que ia ter uma aula como essa. Eu também não. Mas pense pelo âmbito positivo. Seria engraçado. Aulas não são para ser engraçadas. Ah, esqueci. Você tem que parar de pensar tanto nos estudos. Vai acabar ficando louco assim. Igual a professora. É, verdade. Não. Nunca. Eu vou entender agora. Eu quero ver se eu aprendo a matéria sozinho. Adeus. Tchau, pô. Adeus, Tatsu. Tchau. Alguma coisa. A aula amanhã será em qual horário? Será na parte da tarde. Vai ser na biblioteca. Biblioteca? Onde fica a biblioteca? Você não conhece? Não. Acredito. Ela fica nesse prédio logo no primeiro andar. Ah, nem sabia. A Miyuki deve ter esquecido de mostrar a biblioteca. Biblioteca. Claro. Não sabia que eu duvido que você esteja estudando. Foi. Adeus. Na verdade, acho meio cedo para estudar. Adeus. Tchau, caramba. Você vai ver ele amanhã? Bem, vou para o meu quarto. Já está tarde. Minha dublagem do Tatsu está incrível, né? E lá se vai mais um dia. Amanhã posso dormir até tarde novamente. Vou arrumar o meu despertador. Não, vai acordar cedo. Vocês vão entender por quê. Acordar cedo. Ok, vou acordar cedo. Não quero me acostumar mal. Dormindo sempre até o meio-dia. Tá, então vai. Coloca aí. Cinco da manhã. É o horário que eu acordava para ir para o estágio na parte da manhã. Não, mas... Pegar cinco da manhã. Pegar o ônibus cinco e meia. Chegar lá praticamente uma hora antes de começar o serviço. O maldito despertador. Vou tomar o banho e ver o que eu posso fazer para aproveitar amanhã. Já que eu acordei tão cedo assim. De novo. Cadê o banheiro? Toda essa tela preta. Pronto. Vou sair agora. É, mas... Já deu tempo aqui. Ok. Bom pessoal. É o mesmo esquema. Tô deixando o ponto para salvar aqui. Mas... Vou encerrar primeiro, né? Bom. Espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente minha dublagem do Tatsu. Ai ai. Eu tô... Ficando curioso o que vai acontecer nesse jogo. Bom pessoal. O... Antes de fazer o encerramento básico, né? É... Deixa nos comentários que eu... Se vocês querem a versão de mais de 18 anos. Só que... Eu não... Eu tava pensando. Não colocar no canal do YouTube. Eu tô querendo voltar com o canal do Dailymotion. Não sei se... Vocês lembram... Conhecem o meu canal do Dailymotion, né? Que eu... Usei ele durante um tempo, né? Enquanto eu... Sofri um... Um... Um strike, né? Um tempo atrás. Um tempo atrás. Bom pessoal. Aí o... Caso que vocês... É... Quiserem isso, né? Eu faço... A versão do maior de 18 anos. No Dailymotion. Sem censura, né? Mas aí eu... Vou ver um... Um jeito bom pra vocês verem. Porque... Dailymotion dá muito problema pra... Assistir os vídeos, né? No Firefox... É... Ele rodou beleza. No Chrome... No... No Opera... Ele não rodou muito bem. Tá certo? Vou... Fazer um teste pra antes. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira... Primeira parte não. É... Nessa oitava parte, né? Clique em gostei se vocês... Se vocês gostaram, né? Se gostaram pra caramba. Favorite. Compartilha nas redes sociais. Pra quem não é inscrito. Se inscreva no meu canal. Pra ver a continuação de Inkey University. E de outros jogos. Deixem seus comentários. Que vocês estão achando. Né? E... Me segue no Twitter. Facebook. E... Repara não. Que eu tô meio... Eu tô com sono. Andei muito hoje, né? Por isso que eu tô assim. Então pessoal. Fica com Deus. E abração. Fui.